Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu vou começar agora, é pra cá, vou começar um vídeo agora que eu saí de manhã pra fazer um reconhecimento aqui da Rua do Comércio, aqui de Belmonte, e acabei ficando estressada lá com a chinesa, mas eu quero continuar aqui o meu dia na energia daqueles jovens que vocês viram no último vlog, que acabou trazendo uma alegria ali, uma juventude, um api pro meu humor, e eu quero continuar meu dia nessa energia, e agora então nós vamos ali na Rua Principal aqui também de novo, que é a Rua do Comércio, só que nós fizemos o sentido pro Sul, e agora nós vamos fazer o sentido pro Norte, eu não sei se é Sul ou Norte, mas tô falando que nós descemos e agora nós vamos subir. Então bora lá conhecer um pouquinho mais da Rua Pedro Álvares Cabral, aqui de Belmonte, que é o descobridor aí do Brasil, vamos lá? Aqui ó, já tem uma casinha, umas lojas ó, loja de antiguidades, muito bonitinha a cidade, gente, vamos ver pra onde que a gente vai agora, será que é pra lá? Pra cá? Acho que é lá, né? Perguntar aqui. Gente, então olha, Belmonte é uma vila, tem uma igrejinha pra lá, depois outra hora nós vamos lá também, tá? Pra cá tem, ó, museu, tem bastante coisa pra ver, apesar de ser uma vila pequena, tem três mil e tantos habitantes que o moço falou, e aí agora a gente vai conhecer um pouquinho pra esse outro lado, então aqui da Rua Principal. Vai ter festa aqui também, vai ter festa alguma coisa? Olha, quanta coisa que tem pra gente conhecer aqui de Belmonte, gente, nossa, que apesar de ser uma vila pequena, tem muita coisa pra ver, viu? Essa loja aqui ó, a Casa da Judiaria, é uma casa dos judeus que estão, são meus anfitriões lá, né? Eles têm essa loja aqui, mas como hoje é sábado, fica fechada e eles só reabrem, então, a loja a partir do domingo, porque eles têm a preservação do sábado ali, a religião, né? Então essa loja aqui fica fechada e reabre amanhã, que são os anfitriões ali do meu apartamento. Ai, gente, tô amando, viu? Olha que coisinha mais rica de cidade. Aqui foi que eu desci do ônibus, ó, bem pertinho de casa, mas é que o problema é que eu tava com aquela mala pesada, né? Olha que bonitinho, gente, muito bonitinho a cidade, viu? É vila, não falo cidade mesmo, tá? Pra mim é cidade. Que gracinha, que gracinha, olha isso! Que riqueza, gente! Então pra cá é o centro histórico, tá? Que a gente não vai hoje ver, hoje nós vamos ver aqui a Rua do Comércio, que é essa rua aqui, Pedro Álvares Cabral, que foi a rua, então, que eu desci, ó. Vamos ver a imagem da estátua dele aqui, ó. Então, olha, ó, pra lá tem o Pingo Doce, ó, o Pingo Doce. Pra lá tem o mini preço, que foi o mercadinho que eu comprei, que depois a gente pode voltar por aqui também, que esse pedacinho eu acabei não vindo. E vamos filmar aqui a estátua, então, de Pedro Álvares Cabral. E aqui, ó, na frente dessa pastelaria aqui, foi onde eu desci com o ônibus. Não tem rodoviária aqui, tá, gente? Tem só um ponto. Mas tem muita coisa pra ver, viu? Assim, pra tirar um final de semana aí, pra passear aqui, ou mesmo você que quer tirar umas férias pra relaxar, Belmonte é o lugar, viu? Oi, querida! Bom dia! A pombinha está na cruz, então, que está aqui com Pedro Álvares Cabral, que foi, então, o nosso descobridor daquele país fantástico que é o Brasil. Então, ele descobriu o Brasil e ele nasceu aqui em Belmonte. Então, euloro o Brasil aí, e vamos fazer... E aí Obrigado.